Bom, alô, boa noite a todos, vamos dar início agora a essa mesa que versa sobre economia criativa e empreendedorismo, queria agradecer a presença de vocês todos e afirmar que a gente conta aqui com a presença do nosso José Bertotti, secretário de ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico da cidade do Recife, a nossa Cláudia Leitão, secretária de economia criativa do Ministério da Cultura, a Ana Coelho, gerente da unidade de serviços, incluindo economia criativa e tecnologia da informação do SEBRAE e o Marcelino, nosso secretário estadual de ciência e tecnologia. A gente pretende hoje discutir nessa mesa um tema que é absolutamente contemporâneo, que é a questão da economia criativa. É um conceito relativamente novo, não tem mais do que 20 anos que se reflete sobre essa questão, alguma coisa que está fortemente associada com a capacidade da criatividade, do conceito original, da concepção original de algo. Gerar valor, ser um atributo de valor é algo que endereça a compreensão de que a criação original é um elemento na formação de preços e não mais como se pensava no contexto da economia industrial, somente após um certo processo de acumulação de riqueza, seria possível acessar ao bem cultural. Hoje há uma concepção distinta, há uma inversão completa na compreensão da contribuição da cultura e da criação original. E a gente pretende, então, a partir desse contexto, discutir o que é que vem sendo feito no país, na esfera federal, estadual e municipal, não apenas aqui no caso de Brasil, Pernambuco e Recife, mas o que é que vem sendo feito nas instâncias da cidade, da instituição intermediária como Estado e no plano federal, para se fomentar essa concepção nova de economia criativa. O que eu posso assegurar a vocês é que a economia criativa é algo irrecusável hoje. é alguma coisa que tem expressão econômica pelos dados das Nações Unidas, para vocês terem exemplo. Tipo, em 2008, o último estudo da UNCTAD, uma instituição das Nações Unidas que fala sobre o comércio exterior, aponta já a economia criativa como algo com um fluxo de capitais na ordem de 600 bilhões de dólares. dólares. Isso aproxima a economia criativa do setor de informática, por exemplo, que é muito mais vívido, que é muito mais claramente proeminente, que é muito mais pujante na cabeça das pessoas, cujo, nesse mesmo ano, montante de circulação de riqueza foi em torno de 750 bilhões de dólares. Então, com esses participantes aqui na mesa, a gente pretende fazer uma abordagem que passe para vocês a ideia do que está acontecendo aqui no país hoje, no Estado e aqui na cidade. Bom, eu começaria perguntando aqui à nossa Cláudia Leitão o porquê economia criativa, porquê um país precisa de economia criativa, porquê que um país precisa de ter uma legislação, ou se não precisa, porquê que um país precisa ter instrumentos de fomento e de apoio institucional, legal e financeiro para o florescimento da economia criativa. Claro, Cláudia, com você. Bom, boa noite a todos, agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui no Campus Party, aqui em Recife, exatamente no município, onde essa discussão está avançada, onde já há uma compreensão e onde a gente já vê aí a formulação de políticas públicas para se pensar o fomento dessa economia do intangível, do simbólico, que reúne aí ciência, tecnologia, arte, cultura, a serviço aí de novos ciclos de desenvolvimento que serão muito presentes no novo século. Porquê a economia criativa e porquê que o Brasil está atrasado? Eu lembro aqui da chefe do programa de economia criativa da UNCTAD, que acabou de deixar o cargo, a Edna dos Santos do Isenberg, e que nos dizia já há alguns anos que, enquanto o Brasil esperava criar uma institucionalidade para a economia criativa, a China estava fazendo. Eu acho que essa frase provocadora e provocativa da Edna dos Santos é muito importante para nós. A economia criativa já é uma realidade em vários continentes, já é uma realidade institucionalizada e compreendida como alternativa de desenvolvimento em vários continentes, em vários países, países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Já há uma compreensão, inclusive, de que a economia criativa tem um grande papel para a inclusão, inclusive, social de países, dos países africanos, de países latino-americanos. Então, há um crescimento dessa economia que é já bastante reconhecido e mensurado pela UNCTAD, que é a conferência da ONU sobre comércio e desenvolvimento. E o Brasil, então, a partir do governo Dilma Rousseff, assume esse desafio de dicionalizar a pasta no Ministério da Cultura. Eu tenho dito que essa secretaria é tão transversal, ela é tão articuladora e tão transdisciplinar que ela poderia estar em qualquer ministério. Ela estaria muito bem no MD, que ela poderia estar no Ministério da Ciência e Tecnologia, na Educação, no Trabalho e Emprego, mas ela está na cultura. Eu acho que isso é simbólico e é importante para a cultura. Importante por quê? Porque, de uma certa forma, ainda no imaginário, tanto dos governos quanto da sociedade civil, o Ministério da Cultura ainda é o Ministério das Artes. E eu acho que nós temos que ampliar a compreensão da cultura como uma política que, por natureza, deve ser transversal a outras políticas públicas. Eu estou dizendo que a cultura recorta o turismo, ela se comunica e cria interlocuções com a ciência e tecnologia, fundamentalmente, com a educação, com o Ministério da Educação, com o Ministério das Cidades, com o desenvolvimento social, com a integração nacional, com o desenvolvimento agrário. Eu poderia aqui dizer que todos os ministérios, de uma certa forma, trabalham com essa economia. Então, o primeiro aspecto fundamental é entendermos que a nova pasta de economia criativa do Ministério da Cultura é uma pasta transversal, articuladora, e que nós estamos construindo uma série de parcerias fundamentais com o IBGE, com o IPEA, com as universidades, com o Sistema S, especialmente com o SEBRAE, um grande programa com a Apex, pensando a exportação desses bens criativos brasileiros para o mundo, uma relação fundamental com as agências de fomento, BNDES, Banco do Nordeste, BASA, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, uma imensa parceria com os ministérios, com os estados e com os municípios. Aí é importante dizer, Chico, que nós não podemos, nesse momento, não pensar na importância do Sistema Nacional de Cultura para que a gente consiga, através do Fundo Nacional de Cultura, dos fundos estaduais e municipais, dos planos que vêm sendo construídos, desde o plano nacional, para que essa economia criativa se torne eixo de desenvolvimento dos planos estaduais e dos planos municipais de cultura, de ciência e tecnologia, de educação, em todo o país. Não adianta estarmos em Brasília, temos que chegar no município. O município é onde a vida acontece, não é? Isso. Cláudia, você passou um ano e meio, praticamente, no governo federal, lançando essa ideia da economia criativa e da necessidade de estruturar um órgão, formalmente falando, de fomento à economia criativa. Quando você fala da necessidade de que se fomentem as atividades no plano das cidades e dos estados, e pensando na sua experiência de, após um ano e meio, somente esse tempo, que você conseguiu criar a secretaria, como é essa experiência de passar um ano e meio trabalhando em prol de uma política sem ter o guarda-chuva institucional? E como é que você imagina que, dada a dificuldade que você encontrou no governo federal, como é que isso poderia se replicar nos estados e no município, que são instâncias menos aparelhadas e menos estruturadas que o governo federal? Olha, eu acho, Chico, que o primeiro aspecto fundamental para isso é pensar que, quando a gente chega na gestão pública, nós precisamos adotar imediatamente uma cultura de planejamento. Então, nós começamos e montamos uma metodologia para construirmos um plano. Um plano da secretaria, um plano que tem um mandato, portanto, é um plano de 2011 a 2014. Nós temos um timing político, onde é preciso planejar, definir diretrizes, definir programas e concretizar ações. O tempo é pequeno, exatamente porque, para que a secretaria fosse criada, houve a necessidade do Ministério juntar duas secretarias, a Secretaria da Cidadania e a Secretaria da Diversidade, para fazer surgir uma outra secretaria voltada ao desenvolvimento. Eu tenho sempre brincado com isso, porque, quando a gente analisa as estruturas dos ministérios em Brasília, a gente tem o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu brinco que nós, talvez, sejamos no Ministério da Cultura, a Secretaria do Desenvolvimento da Cultura. Nossa questão é desenvolvimento local e regional. Nosso público-alvo é o micro e pequeno empreendedor criativo brasileiro. Esse micro e pequeno, eu estava ouvindo, antes de ontem, uma palestra de um pensador fundamental da América Latina, que trabalha com cultura de redes, que trabalha com economia criativa, que é o Nestor Garcia Canclini, e ele diz, Nós precisamos de um Estado capaz de pensar e de criar regras para essa economia, porque metade dela na Iberoamérica é informal. É uma economia invisível, é uma economia subterrânea. Nós somos um país da microempresa, cada vez mais forte. O microempreendedor individual, hoje, ele está crescendo, se multiplicando. Quem abre a televisão está vendo isso todo dia, a gente sabe. Ao mesmo tempo, as estruturas e os arranjos produtivos estão se dando em rede. E é muito interessante a gente pensar nisso. O mundo de pequenos trabalhando em rede, cada vez de forma mais cooperativa, de forma menos competitiva, no sentido do capitalismo tradicional, é o mundo que vem aí, que é meio... A gente tem um certo medo dele, porque a gente diz, Como é que isso vai acontecer? Mas eu sou muito esperançosa, eu vejo aí um caminho muito interessante para uma visão. Eu não estou dizendo que o capitalismo vai acabar, porque ele não vai acabar. Ele está se refazendo e se reconstituindo a todo momento. Nesse momento, ele está sendo destruído por ele próprio, né? Mas você é otimista em relação à capacidade dos Estados e municípios implementarem políticas estruturantes para a economia criativa. Nós estamos compreendendo em primeiro. E aí, é muito importante que o poder executivo tenha compreensão do que é essa economia. Como você estava dizendo, Chico, são menos de duas décadas para a criação de um conceito que está em construção. Mas nós precisamos cada vez mais trabalharmos no sentido de levarmos essas discussões para os planos estaduais e municipais, trazermos o poder executivo para perto de nós. Nós precisamos que os prefeitos compreendam, que os governadores compreendam o que significa essa nova estratégia de desenvolvimento. Mas precisamos do legislativo fundamentalmente. Todos os marcos reguladores estão sendo ainda a serem construídos. E do poder judiciário também. Ou seja, é uma tarefa do Estado nas dimensões do executivo, legislativo e judiciário. Nós temos aqui a presença do secretário estadual de Ciência e Tecnologia e do secretário municipal. Cláudia fala da importância de trazer os governadores e trazer os prefeitos e os respectivos legislativos e os análogos judiciários para essa discussão, para compreenderem a importância da economia criativa e desenvolverem ações para tal. A gente podia ouvir agora um pouco o secretário Marcelino falar quais são as estratégias que a Secretaria de Ciência e Tecnologia e, obviamente, outras secretarias que fazem parte, como já dizia Cláudia, de um ecossistema muito mais largo que envolve, na largada, ciência e tecnologia, cultura, turismo, desenvolvimento econômico, para começar com essas quatro e, obviamente, em outras instâncias. Qual é a percepção que o governo do Estado tem a respeito da importância da economia criativa e que instrumentos o Estado vem desenvolvendo aqui em Pernambuco para que seja fomentada essa nova atividade ou esse novo segmento da economia chamada economia criativa? Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Ana, Chico, Cláudia, Zé Bertotti. O governo constituiu, acho que há mais de dois anos atrás, um grupo de trabalho formado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Cultura e a Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo. Nós temos aqui uma secretaria focada no empreendedorismo que é dirigida pelo professor Antônio Carlos Maranhão. A função dessa secretaria, desse grupo de trabalho, formado por essas quatro secretarias, é estabelecer, e já está estabelecido, um rumo geral para a política de desenvolvimento econômico do Estado para a área da economia criativa. Definiu-se, basicamente, cinco ou seis eixos dessa economia. Nós sabemos que, dessa intervenção do Estado para fortalecer algumas áreas dessa economia, que é muito ampla, é muito vasta o nosso Estado. Como o Nordeste em geral, o Brasil como um todo, mas até pela formação do Brasil ter começado aqui pelo Nordeste, nós temos uma trajetória mais longa de formação da identidade do povo brasileiro, e nessa formação da identidade do povo brasileiro, seus signos culturais, etc. E o Estado de Pernambuco é um Estado destacado. Então, temos uma vasta atuação para a área da economia criativa. No entanto, definindo cinco ou seis eixos. Em função também, logicamente, até para poder dialogar com o conceito moderno que se desenvolveu e que vai se firmando do que é a economia criativa, com o desenvolvimento de ciência e tecnologia interagindo com essas atividades, com esse criar cultural. Nós sabemos, a cidade do Recife tem, aqui dirigido por Chico Saboia, um parque tecnológico que é um dos mais importantes do Brasil. É o mais importante de TI, e um dos mais importantes do mundo. O Estado de Pernambuco já vinha, desde a década de 80, em função de um parque de serviços bancários, que demandava muito, intensamente, TIC. E por aí se desenvolveu, por exemplo, uma indústria de games muito forte, uma atividade da produção de games grande. Nós temos aqui, talvez, a mais importante, Tarsiana Portela está ali, e Rodrigo, etc. Podem me confirmar, talvez a mais importante produtora de cinema do Nordeste, que é a Rec. Uma importante produção local aqui. Então, tecnologia bastante desenvolvida em alguns setores, especialmente TIC, junto com a criatividade, com um pulsar cultural muito forte, característico do Nordeste, do Estado de Pernambuco em particular, criou-se um ambiente para o Estado desenvolver essa política. Então, é muito amplo, mas fixamos em cinco ou seis áreas, que é games, multimídia, cinema e audiovisual, música, fotografia e design. Para falar aqui, por exemplo, design, não é só moda, mas nós temos na região do Agreste setentrional, o Agreste de Santa Cruz do Capo Paribe, duas mil e poucas indústrias, duas mil e poucas empresas, que fazem confecção. E para fazer confecção, tem que ter moda. São centenas de milhares de pessoas envolvidas, para falar dessa área, além do design industrial, do design em geral, para diversas áreas. Então, são essas seis áreas que foram escolhidas. No contrato de gestão do Governo do Estado, pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o Porto Digital, tem o projeto Porto Mídia. Portanto, nós temos um eixo geral de política, instrumentos concretos de alocação de recursos, para fortalecer o empreendedorismo nessas áreas estratégicas. Secretário, o senhor falava há pouco, não só da diversidade das áreas que foram selecionadas, mas mencionou um polo situado na região Agreste do Estado. Eu lhe pergunto, qual é a visão que o Governo do Estado tem a respeito do fomento da economia criativa em outras áreas do Estado, que não apenas a capital, que é o Recife, mas cidades como Caruaru, que o senhor já mencionou, e outras áreas mais remotas, que também têm um potencial de desenvolvimento de riqueza, geração de riqueza, a partir da criação, a partir do talento, e que, via de regra, não são consideradas justamente pela distância. Qual é a perspectiva que o Governo do Estado tem com relação a esses lugares? Bom, talvez, como a escolha foi um dessas seis, e aqui eu fiz essa pontuação, de que a tradição cultural de Pernambuco, por ser muito forte, nós poderíamos, deveremos abranger mais outras áreas, muitos outros segmentos estratégicos da economia criativa do Estado, mas escolhidas essas seis, evidentemente que a maioria delas dialoga com a região metropolitana, com Recife, e Olinda, em particular, apesar do design dialogar fortemente com o Agreste, em função da grande indústria de moda e confecção que tem no Agreste, mas o outro, evidentemente, talvez, provavelmente, seja a de música. Então, a música é um gênero amplo que se desenvolve no Estado como um todo. A música integra o Estado inteiro. Integra o Estado inteiro. Então, é um elemento de unidade muito grande da nossa, inclusive, formação cultural. Nós temos muito mais uma tradição da oralidade musical do que pela editoriação, pelo escrito, pela palavra falada da poesia, como é muito forte na Alemanha, aqui é, se canta a poesia. Então, provavelmente, a música seja desses instrumentos que nós tenhamos uma possibilidade de uma integração e intervenção maior. Vinculada à TI, recursos da área de TIC que podem ser disponibilizados em rede para qualquer lugar do mundo. Estamos aqui em um evento absolutamente conectado com o mundo. Cria-se condições de aporte de recursos para esse setor. Chamo a atenção também, por último, Chico, das incubadoras que nós temos já espalhadas no Estado. Então, nós temos uma política de incubação de empreendedorismo em geral, do empreendedor, do micro e pequeno empreendedor de diversas áreas que, evidentemente, dialogam muito com as suas regiões. Nós temos um projeto, além do projeto de incubação dos recursos do Estado que são gastos na incubação de empresas pelo Porto Digital, temos com o ITEP. Nós temos hoje três incubadoras. Uma em Caruaru que não se restringe à questão da moda. Tem, inclusive, TI, tem biotecnologia, tem o diabo aquato. Outra em Serra Talhada, muito fortemente ligada à área de capinocultura. E nós sabemos em Serra Talhada, música e viola e poesia do repente é um elemento bastante unificador de identidade daquela cultura regional. E outra em Petrolina, que essa tem uma ligação muito forte com o agronegócio, com a agricultura irrigada lá. Por último, Chico, eu gostaria de apenas situar aqui para fazer um comentário final sobre esse assunto. A política não se restringiria só a isso, eu acho, Cláudia. E aqui, Ana do Sebrae. Acho que definir as áreas, aportar recursos, é parte dessa política. Quer dizer, não é possível uma política cultural que não esteja focada na necessidade de apoiar quem empreende, tem que ser um elemento destacado, apoiar quem empreende, tem que ter recursos para empreender e tem que, evidentemente, buscar dar valor econômico. Quer dizer, criar as condições de que a produção cultural e que o criar artístico em qualquer área tenha valor econômico que reflita para o bem-estar da sociedade como um todo. Isso é fundamental. Mas tem um terceiro elemento aí bastante complexo que não está ainda bem definido. Eu deixaria até a pergunta para a Cláudia, também, nas suas considerações, como enfrentarmos. É o problema da identidade cultural, da questão do conteúdo, dos signos, daquilo que, de fato, é a nossa cara. Esse é um problema fundamentalmente democrático, que não dá para ser o Estado dizendo, olha, a identidade nacional é essa daqui, e aí tem uma ideologização para um lado ou para outro, que não dialoga com a realidade brasileira. Então, temos que criar alguns instrumentos democráticos de participação que diz respeito à democratização, inclusive, dos meios de comunicação. Sem a democratização dos meios de comunicação, não é possível garantir que esse objetivo do apoio ao empreendimento, da formalização do empreendimento e da transformação do criar cultural em valor econômico, seja para fortalecer o bem-estar social como um todo. Por que digo isso? Porque no conteúdo, na nossa identidade, é que está a nossa força. quando a gente junta dinheiro e tecnologia, beleza, mas tem o outro lado da moeda. Ao juntar dinheiro e tecnologia, poderá a forma tomar uma dimensão maior do que o próprio conteúdo, desvirtuando, inclusive, o valor que nós temos e até emprestando valor aos concorrentes. Ninguém aqui é criança para saber que a indústria cultural americana é poderosíssima. eles fazem uma guerra lá no Iraque e no outro dia descarregam bilhões para fazer não sei quantos filmes para exaltar a intervenção norte-americana lá. Nós estamos falando de signos, de valores. Se a nossa turma aqui que faz gaming só faz o índio como Apache ou o soldado como americano, daqui a pouco nós estamos reforçando o concorrente do nosso produtor cultural aqui. Não sei como resolver isso, é um problema complexo, acho que se resolve na democracia, isto é, mais democracia, para a expressão cultural do povo, para a nossa cara, para a cara do nosso povão que cria e que vive e que se vira todo dia, mas também para as suas ideias, para todo o arco, o arco-íris de ideias, políticas ideológicas e culturais que tem na sociedade brasileira e que não tem expressão como deveria ter e aí empobrece o criar cultural e poderá prejudicar a política pública de fortalecer determinadas áreas estratégicas da economia criativa. Deixo aqui essa provocação aqui. Então, vamos aproveitar essa deixa do secretário Marcelino para provocar o secretário José Bertotti, porque não apenas a Cláudia Leitão chamava na sua fala a participação do Estado, mas também do município, como o secretário Marcelino fala da importância de você ter as manifestações e as expressões culturais autênticas que definem a identidade de um povo que elas se manifestam no lugar e ao se manifestarem no lugar chamam a atenção e a responsabilidade à dimensão municipal. Nós temos aqui no Recife um exemplo claro de uma intervenção recente a respeito de como se estruturar uma certa base legal para que se fomente à economia criativa. É claro que essa é apenas uma dimensão, a Cláudia chamava a atenção, a dimensão legislativa. Em outras questões, o Marcelino chamava também a atenção como é que você pode garantir a manifestação cultural autêntica e espontânea que caracteriza um certo povo inclusive como instrumento de afirmação e defesa contra uma guerra de poder entre lugares e entre nações que se valem da cultura para poderem exercer uma hegemonia. A gente poderia ouvir agora o secretário Bertotti para saber o que é que exatamente a prefeitura vem pensando a respeito dessa questão, qual é o lugar da cultura no desenvolvimento do lugar e principalmente a partir da provocação do Marcelino qual é o lugar da cultura na afirmação da identidade cultural de um povo. Ok, Chico. Aqui a Cláudia, a Marcelino e a André do Sebrae. Realmente é bastante recente a lei municipal de incentivo à economia criativa ela passa a valer a partir de janeiro de 2012 mas já no âmbito do governo municipal há o desenvolvimento econômico... Bertotti, você poderia depois então falar o que é exatamente essa lei porque algumas pessoas talvez não saibam o que é a lei de economia criativa. Porque para contextualizar no âmbito de como é que a gente tem tratado a questão da economia criativa no âmbito do governo municipal no Recife o desenvolvimento econômico a cultura e o turismo são os pilares já considerados para o desenvolvimento econômico do Recife. Não deixando de levar em consideração a vocação da cidade com muita força na área de serviços e aí serviços a gente tem aqui o belo exemplo da área da tecnologia da informação que acumula um parque tecnológico e produção de conhecimento mas também serviços educacionais com universidades com escolas serviços na área de saúde serviços tecnológicos na área de projetos e também um comércio muito forte na nossa cidade uma mudança de infraestrutura. Nesse espírito a prefeitura resolveu investir pesadamente nos serviços modernos que são exatamente aqueles dependentes de tecnologia são aqueles que podem se desenvolver a partir da inovação tecnológica e podem aproveitar melhor esse ambiente que o Recife tem. Então no caso de se tratar a questão do desenvolvimento econômico a questão da cultura ela já é um ativo importante pelas manifestações culturais. Agora da mesma forma que no ministério e a nível nacional o planejamento é fundamental que o grupo de trabalho foi montado no governo do estado também a prefeitura do Recife procurou identificar e aí isso foi feito também em parceria com o governo federal com o governo municipal quais seriam esses setores econômicos que são portadores de futuro e que tem potencial para inovação o primeiro que apareceu foi exatamente essa área da economia criativa os outros a gente trabalha aqui e a gente também tem desenvolvido na área da eletroeletrônica na área da biotecnologia todos com seus desdobramentos logística gás naval offshore mas puxando para o tema e identificamos então dez setores mas na área da economia criativa esse diálogo ele já vinha sendo feito com a direção e o núcleo de gestão do porto digital e com o governo do estado porque a prefeitura faz parte do conselho de administração e a gente identifica que tendo um polo forte na área de tecnologia da informação mas no território do porto digital que é o bairro do Recife no ambiente do Recife que tem uma cultura uma raiz e uma identidade cultural muito forte a gente tem uma excelente digamos assim excelentes exemplos de manifestações culturais vide o nosso carnaval vide o cinema vide as manifestações outras culturais das artes plásticas das artes cênicas na cidade do Recife agora como transformar esse bem cultural para que ele cumpra além da sua função cultural também a sua função de transformação social a sua função econômica e a prefeitura do Recife então junto com esses atores que a gente citou aqui identificou que é necessário que ela possa organizar uma política pública de apoio e incentivo à economia criativa para que você transforme essa identidade cultural num bem econômico e que ele cumpra então também sua função social qual seja gerar emprego gerar renda e permitir que essa manifestação cultural ela possa ser digamos assim desenvolvida no âmbito do Recife em outros tempos o Recife Pernambuco já teve oportunidade de produzir e acabar bens culturais na época da prensagem de discos na época da produção cinematográfica porém hoje para você fazer um bom filme e fazer o acabamento desse filme você depende de levar aquela produção que é feita aqui no Recife e hoje dezenas de filmes são produzidos no Recife mas eles precisam ser finalizados ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo ou fora do Brasil e isso tudo então permitiu que a prefeitura pudesse identificar essa cadeia produtiva da economia criativa ela pudesse então criar incentivos fiscais mas ela também pudesse encontrar em que ambiente isso poderia se desenvolver e a gente então da mesma maneira que a prefeitura e já é uma política de estado no caso do município deu o incentivo fiscal para a tecnologia da informação e permitiu que nesses últimos 12 anos a gente pudesse partir Chico de uma empresa em 2000 de tecnologia da informação no bairro do Recife e a gente chega hoje a 200 empresas mais ou menos de tecnologia da informação com faturamento de um bilhão de reais que já não é mais um dado inexpressivo é um valor considerável quando você fala um bilhão de reais e você tem também um ambiente de parque tecnológico de interação que é o porto digital e o que é o porto digital se não é um núcleo de gestão que como vários e vários parques tecnológicos no Brasil e no mundo mas no nosso especialmente não num circuito fechado com muro com parede mas no âmbito de um bairro que vai aí em torno de 110 hectares onde você pode montar a sua empresa a partir de um aluguel ou da compra de um equipamento você tem ali um ambiente que favorece a capacitação a difusão tecnológica o compartilhamento de equipamentos e a gente identificou então que também esse ambiente seria o mais favorável no bairro do Recife por quê? porque além de vários e vários equipamentos que a gente pode citar culturais aqui como centros culturais como teatros como ambientes de desenvolvimento e empresas na área de economia criativa você tem também uma ferramenta muito importante hoje para a economia criativa que é a tecnologia da informação que bem aplicada ela vai poder permitir que você das ideias das manifestações culturais você transforme essa cultura em bem cultural evidentemente que a gente teve que fazer adaptações e a gente teve que inclusive ampliar o território não cabia mais no bairro do Recife nem o polo de tecnologia da informação quanto mais o de economia criativa ampliamos para Santo Amaro e constituímos uma lei municipal que a partir de 1º de janeiro de 2012 concede os mesmos benefícios fiscais para a economia criativa que concede para a tecnologia da informação quais são esses benefícios secretário o benefício é o seguinte você reduz o imposto como se fala no pé da nota em 60% então o que você pagaria de imposto você reduz em 60% vamos pegar o exemplo da tecnologia da informação 1 bilhão de reais você arrecada você teria que arrecadar 50 milhões de reais para todas essas empresas que faturam 1 bilhão de reais mas em vez das empresas recolherem 50 milhões de reais para os cofres municipais elas recolhem 20 milhões de reais onde é que ficam os outros 30 milhões de reais nas empresas mas fica solto nessa empresa a gente tem a experiência que não que essas próprias empresas incentivadas pelo polo tecnológico do porto digital elas reinvestem em capacitação delas mesmas evidentemente a avaliação da prefeitura é que esse mecanismo que é uma questão muito controversa quer dizer para nós não é controversa claro mas para muitos lugares que ainda não experimentaram esses mecanismos de incentivos fiscais ainda uma certa dúvida sobre se ao isentar ou ao reduzir a carga fiscal essa redução é capaz de alavancar o crescimento dos setores econômicos beneficiados tanto é que a gente conseguiu convencer o pessoal da secretaria de finanças e a gente trabalha em grupo eu sou hoje o secretário de ciência tecnologia e desenvolvimento econômico mas esse trabalho foi feito junto com o secretário de cultura junto com o secretário de finanças junto com o secretário de turismo e outras secretarias que também acessoriamente puderam nos ajudar então qual é a lógica por exemplo estabelecida no programa de governo municipal atual dessa gestão você ampliando a base de arrecadação você vai arrecadar há 10 anos atrás 12 anos atrás você não tinha empresas de tecnologia da informação e aí o cara vai dizer pô mas você vai conceder incentivo fiscal sim mas eu vou conceder sobre uma base zero agora hoje não hoje evidentemente o cara acha que é muito é um bilhão de reais você deveria faturar captar 50 milhões mas você capta 20 mas se você há 12 anos atrás não tivesse feito essa política você não pode projetar o que a prefeitura projeta hoje em conjunto inclusive com o estado e o porto digital que hoje você tem 6.700 empregados no porto digital faturando cada trabalhador três vezes mais que a média salarial do Recife mas você projeta que com os incentivos fiscais da tecnologia da informação e os incentivos agora da economia criativa você pode chegar ao final de 2020 com 20 mil trabalhadores e esse foi exatamente o trabalho de convencimento dos nossos colegas da secretaria de finanças e a gente teve a experiência seguinte aí o Chico que é dirigente do porto digital é o diretor presidente em 2011 antes do incentivo fiscal só com o debate da economia criativa como um novo cluster no bairro do Recife incentivado possivelmente pela prefeitura pelo governo do estado 14 novas empresas foram criadas em 2011 então você passa a ter uma nova base de arrecadação e passa a arrecadar em cima de alguma coisa que é produzida então não adianta você que tem o elemento fiscal na mão que é um indutor possível um dos indutores que é a política fiscal mas você tem também os incentivos dos projetos o compartilhamento de equipamentos que vai ser possível a partir da economia criativa e eu cito um aqui que é muito comum que na hora que você vai desenvolver um design você vai precisar de uma impressora em três dimensões mas se você tem uma empresa com dez funcionários qual é o investimento que você vai ter que fazer para ter uma impressora dessa no ambiente do parque tecnológico porto digital você vai ter uma impressora em três dimensões não para a sua empresa mas a sua empresa vai ter esse equipamento à disposição então aí você começa a entender qual é a lógica a necessidade desse trabalho compartilhado que vai entrar na lógica do núcleo de gestão do parque tecnológico da participação do governo federal do governo estadual do governo municipal do incentivo fiscal que for possível no âmbito municipal estadual e federal mas fundamentalmente também e aí que Marcelino tocou aqui nós vamos poder colocar em prática o que? o desenvolvimento da nossa cultura e essa nossa cultura vai poder da sua riqueza ser transformada em um bem cultural mas também num bem econômico num ativo econômico eu quero dar até um depoimento pessoal a respeito do impacto que tem esse mecanismo de benefício fiscal para as empresas porque o secretário acabou de se referir que sobre um faturamento de um bilhão de reais a prefeitura estaria abrindo mão de 30 milhões de reais secretário são estimados em 30 milhões de reais coincidentemente o número é esse o investimento privado na restauração de imóveis históricos no bairro do Recife então de fato eu realmente eu tenho que dar um depoimento extremamente favorável a esse tipo de política porque a gente vivencia lá no Porto Digital um fenômeno que é extremamente interessante mais ou menos 50 mil metros quadrados já foram restaurados de imóveis históricos porque aquilo é uma zona histórica da cidade no montante equivalente a 30 milhões de reais e esses são investimentos na sua maioria das empresas privadas mas as empresas somente investem na restauração de um patrimônio que é de interesse da cidade um patrimônio público porque obviamente tem uma condição econômica para fazê-lo para aqueles que não conhecem o bairro do Recife não existem ali alguns prédios tombados o bairro do Recife é tombado pelo patrimônio histórico nacional eu queria então evidentemente que as empresas que vão se instalar elas tem um incentivo tem um ambiente e vão fazer esse investimento e tem optado por fazer esse investimento aquilo que a prefeitura abriu teria aberto mão por um lado se reverte em ganho para a cidade por outro através da restauração do seu patrimônio arquitetônico patrimônio edificado que é um bem da cidade não é um bem da empresa e evidentemente que eu não sou economista a gente é gestor público na área de desenvolvimento econômico esse um bilhão de reais é um bilhão de faturamento das empresas mas quando você vai ver a cadeia a juzante e a montante evidentemente que está envolvendo muito mais do que um bilhão de reais e aí você vai ter que começar e aí a Cláudia também faço aqui também uma indagação os esforços que a gente precisa fazer agora a nível nacional para poder medir no município no estado no país o tamanho da economia da cultura para que a gente possa ter a dimensão chamar a atenção e identificar o potencial dessa indústria no caso de um país importante como a Alemanha a economia criativa já emprega tanta gente quanto a indústria de transformação nós não vamos deixar de lado a nossa indústria mas nós vamos desenvolver também esse elemento que é a economia criativa eu aproveitava para perguntar a partir do depoimento do Marcelino com a leitura do estado a respeito dessa questão e do município perguntar a Cláudia qual é ela que tem uma visão do Planalto uma visão sobre o país inteiro qual é a percepção que ela tem quanto as iniciativas que são desenvolvidas em outros lugares que chamariam mais atenção o que é que você traria para a gente Cláudia aqui para o estado de Pernambuco para o município do Recife de experiências de exemplos que estão acontecendo em outras cidades e outros estados que poderiam reforçar essas iniciativas que estão sendo desenvolvidas aqui é veja bem eu acho que a temática da economia criativa tem sido muito bem acolhida no Brasil de uma forma geral como é como é um tema muito novo e ainda mal compreendido a gente a gente pode não pode dizer que já haja uma uma formulação de políticas públicas para a economia criativa no Brasil nós estamos começando eu acho que no momento que a gente institucionaliza a área a área de uma certa forma vai criando um efeito cascata no governo federal e isso vai se reproduzindo e se replicando de uma forma eu espero virtuosa nos estados nas capitais nos municípios brasileiros nós temos aí cinco grandes desafios que nós vamos ter que enfrentar com políticas nós no âmbito federal vocês aqui no âmbito estadual e municipal e nós temos que fazer isso de uma forma federativa integrada juntando esforços em nome dos mesmos objetivos desafio da informação desafio das metodologias de quantificação e qualificação dessa economia nós estamos nesse momento na sétima oficina da construção da conta satélite da cultura com o IBGE isso é muito importante porque já há países ibero-americanos que já tem essa conta satélite sem ela nós não saberemos quanto desses setores contribuem para o PIB brasileiro por exemplo e aí nós estamos falando da indústria dos serviços da área de comércio nós precisamos realmente entender e quantificar essa informação isso é complicado por isso as oficinas no início estão trabalhando no sentido de dizer o que é que entra para essa quantificação há ainda problemas porque quando a gente pega por exemplo aqui um iPad e trabalha um aplicativo e eu vejo a forma como nesse momento a Argentina está definindo a quantificação dos serviços criativos dos setores criativos no PIB argentino eles colocam o suporte e o aplicativo nós no Brasil com o IBGE não concordamos com isso eu não posso somar o hardware com o software porque também eu vou começar a ter valores que são completamente falsos então é preciso separar e dizer o que realmente é o setor e o que é que ele acrescenta ao nosso PIB se tudo for economia criativa nada será e aí nós temos um problema grave e é uma questão estratégica um outro aspecto além da informação por isso nós criamos um observatório e estamos realmente trabalhando com CAPS e NPQ para software de pesquisa bolsas de mestrado doutorado e pós-graduação conversando com a CAPS para trabalharmos pós-graduação graduação em relação a disciplinas novos trajetórias de formação para a gente dar conta desse novo trabalho a verdade é que as nossas universidades não estão preparadas para esse novo trabalho nós temos aí um outro grande impasse que é a formação que é a educação a infraestrutura é o terceiro grande desafio uma infraestrutura capaz de pensar os ciclos econômicos de produção distribuição e consumo fruição desses produtos temos a questão dos marcos legais temos aí uma discussão agora em breve do marco civil da internet que é fundamental a questão do direito autoral e da propriedade intelectual a questão do acesso do software livre desculpa já que você falou da internet qual é para você a percepção a contribuição o papel da internet na estruturação de uma economia criativa em um país onde a internet ajuda onde a internet atrapalha ou como aqueles que querem regular a internet atrapalham ou ajudam o esforço de estruturação de um ambiente que seja propício à economia criativa a internet ela é fundamental mas nós que somos nordestinos eu especialmente que venho fui secretário de cultura do meu estado do Ceará eu sei que no meu estado nem o celular pega quanto mais se tem acesso à internet então existe um Brasil completamente ainda não incluído digitalmente e nós precisamos ter essa consciência também quer dizer quando a gente fala de plano nacional de banda larga isso é uma infraestrutura fundamental para a gente falar a economia criativa é uma forma de inclusão social também sem dúvida sem dúvida mas aí a gente precisa pensar num espectro muito grande porque aí eu vou para o quinto ponto que é desafio fomento o papel das agências de fomento do BNDES nesse momento das linhas de crédito da falta do grande forço que existe entre o micro entre o pequeno empreendedor criativo brasileiro e a absoluta incapacidade dele de contrair qualquer tipo de empréstimo ele não tem contrapartida ele não tem garantia são muitas as dificuldades relativas a essa a esse fomento e é uma outra questão aí que é complexa a questão da identidade eu nem vou aqui adentrar na discussão porque na verdade se nós analisarmos com a força da indústria das comunicações e o grande monopólio da comunicação nessa América Latina nós até pouco tempo e ainda somos consumidores passivos de produtos que nós importamos o Brasil é um país que exporta commodity mas que importa bens culturais bens simbólicos bens criativos na pesquisa da ONU o Brasil não aparece no mercado global de economia criativa o Brasil simplesmente não aparece nem como um traço ele está fora das estatísticas recentemente se perguntou aos jovens mexicanos qual era a maior personalidade para os jovens mexicanos eu ouvi isso ontem do Nestor Garcia Canclini que é uma referência fundamental dessa discussão do século 21 da cultura de redes da juventude que está aqui nesse campus party a primeira personalidade para a juventude mexicana é a Lady Gaga eu acho que esse dado é um dado importante nada contra a Lady Gaga mas nós estamos falando aqui de identidade o conceito de identidade acabou não há mais uma identidade nacional nós estamos vivendo grandes identificações e simulacros e na verdade as identificações que nós absorvemos são aquelas que a indústria das comunicações nos dão todos os dias com as novelas com o audiovisual com a indústria audiovisual então há uma discussão entre economia criativa e indústria cultural e essa questão é muito importante é ela que nós temos que enfrentar com política pública porque senão nós vamos consumir produtos de péssima qualidade de baixo conteúdo e isso está presente nas escolas nós somos muito mais nós repercutimos muito mais bens que nós aqui importamos do que os bens que nós mesmos produzimos e que devemos difundir então para isso é política 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 pública na veia federal estadual e municipal quando você fala isso é interessante quando você fala da economia criativa a gente obviamente bom você fala que a economia criativa pensa no lado da criação isso remete ao componente da cultura mais facilmente ao falar do componente de economia a gente tem que remeter a uma outra questão a questão de mercado negócios empresas e aqui nós temos do nosso lado a Ana Coelho que é do SEBRAE que é uma instituição campeã nesse país uma referência global em qualquer lugar do mundo se conhece o SEBRAE como sendo uma instituição que trabalha de maneira estruturada com políticas estratégicas perenes para o fomento ao empreendedorismo essa é a vocação do SEBRAE e o nome da nossa mesa é empreendedorismo e economia criativa muito bem falando de economia criativa falar de economia sem empreendedorismo não existe quer dizer a gente está falando de coisas que não fazem sentido não vamos fazer aqui uma discussão conceitual sobre o que é empreendedorismo ou o que é empreender empreender de qualquer maneira eu já deixo aqui para vocês uma referência muito genérica de que o empreendedor é aquele que cria empregos diferentemente daquele outro que ocupa as vagas já existentes um país não se desenvolve sem empreendedores isso é uma questão assim é fundamental se a cultura do país é formada por jovens que almejam ocupar uma vaga já existente seja numa indústria ou na esfera pública mediante um concurso público esse país não vai prosperar quem nos lembra muito no cotidiano da importância de empreender é o SEBRAE o SEBRAE é uma instituição sobre a qual claro a Ana vai falar e não eu mas é uma instituição que tem um papel muito importante nesse ecossistema de fomento ao empreendedorismo inovador e eu queria lhe perguntar Ana que a respeito da economia criativa como uma expressão mais concreta mas de maneira mais genérica com relação ao empreendedorismo quais são as abordagens que o SEBRAE vem trabalhando e que perspectivas o SEBRAE identifica para o ambiente empreendedor nacional e para em especial a questão da economia criativa Bom na verdade quando a gente fala nas perspectivas que o SEBRAE vem analisando para 2022 hoje o SEBRAE nós somos um serviço social autônomo temos essa função de reverter nossa atuação pelo bem social e a gente acredita que o grande eixo para que isso aconteça é por meio do empreendedorismo e a gente vem discutindo o posicionamento do empreendedorismo no nosso país em 2022 hoje as pequenas empresas representam 98,84% das empresas formalmente constituídas gerando aproximadamente 64% dos empregos formais esse aí de carteirinha assinada e contribuindo com 27% do PIB essa relação ainda é muito pequena e é preocupante quando a gente fala de presença versus relevância então o nosso trabalho de longo prazo é aumentar a relevância porque a presença a gente entende que já é efetiva no nosso país o nosso país é um país de pequenas empresas então aquele discurso de quando a gente tinha 17 anos e estava prestes a ir para a faculdade e a mãe falava faça um concurso do Banco do Brasil ou vai trabalhar numa grande empresa a cada vez mais vai perdendo sentido quando a gente fala de uma nova economia porque talvez não tenha esse emprego tradicional mais para todo mundo como a gente viu acontecer a gente está falando de um novo modelo de desenvolvimento e eu gosto muito quando a Cláudia fala que a Secretaria da Economia Criativa é uma secretaria de desenvolvimento desta nova economia porque é desta forma que o Sebrae vem enxergando a economia criativa a gente vem trabalhando com três eixos estruturantes na economia criativa a gente tem um eixo que trabalha a competitividade dos negócios criativos e eu acho que é legal quando a gente consegue entender que ser criativo é uma competência de qualquer empreendedor agora fazer parte da economia criativa é um outro conceito ter um empreendimento criativo lógico que você vai precisar da criatividade enquanto insumo mas a criatividade transpassa também todos os eixos da economia tradicional então para que você hoje tenha sucesso você vai ter que usar a criatividade como um fator alavancador de geração de competitividade mas existem também os empreendimentos criativos que daí o trabalho do Sebrae é melhorar a sua própria competitividade então a gente entra com o que a gente conhece há 40 anos nós estamos agora esse ano completando 40 anos de atuação do Sebrae então a gente já adquiriu nesse período alguma expertise em gestão levando para esses pequenos esses micro empreendedores que a Cláudia citou agora há pouco que o secretário trouxe a nossa cartilha que dá muito orgulho a gente lançou essa cartilha há umas três semanas atrás com a presença da Cláudia uma cartilha que a gente fala desses empreendedores individuais na economia criativa que cartilha é essa porque as pessoas precisam então é a cartilha do empreendedor individual na economia criativa a gente vem discutindo novos marcos legais a gente vem discutindo um posicionamento e daí o Sebrae é um indutor desse deste papel de como a gente poder efetivamente incentivar que esses novos está disponível no website do Sebrae www.sebrae.com.br economia criativa está lá a cartilha disponível já está no observatório da secretaria a gente disponibilizou isso através também do Obec então obec.gov.br também está lá para que todo mundo tenha ciência a gente discute marcos legais a gente discute quais são as categorias que podem hoje se beneficiar da lei do simples para que possam estar também se beneficiando dessa função que é de política pública então o Sebrae tem uma linha de atuação que é fomento a novas políticas públicas a gente tem uma linha de atuação com a economia criativa que é de competitividade dos negócios criativos a gente tem três abordagens a de competitividade a abordagem de transversalidade quando eu ouvi do secretário de Estado que por exemplo quando a gente fala do polo de moda que está lá no interior do Pernambuco que precisa de moda a moda ela é um eixo alavancador da economia tradicional assim como o design é um eixo alavancador da indústria moveleira por exemplo assim como a música hoje influencia vários segmentos da atividade produtiva então a gente está entendendo a economia criativa como competitividade como transversalidade como territorialidade que é o caso do Porto Mídia como por exemplo uma abordagem uma política pública municipal pode dar para a economia criativa uma versão de desenvolvimento territorial então a gente é ousado para o Sebrae a gente se posicionar dessa forma ontem a gente fez aqui na Campus Party o lançamento do termo de referência da economia criativa do Sebrae como o Sebrae vem se posicionando na economia criativa a gente elencou dez eixos de atividade econômica que a gente vai cuidar nesse primeiro momento são 18 são 24 a um que está demonstra um número a gente escolheu dez dentro do Sebrae uma perspectiva de poder conhecer gerar dados gerar inteligência nós somos uma empresa com essa capacidade o nosso principal insumo no Sebrae é conhecimento então quando a gente consegue escolher alguns eixos desenvolver inteligência neles a ideia é que logo a gente possa apontar o quanto essa indústria criativa pode representar para um município para um estado para o país o quanto um empreendimento criativo de sucesso impacta na economia então esse eu acho que é o grande desafio do que a gente está se imbuindo nesse momento então Ana a gente quando fala do Sebrae imagina imediatamente a questão do empreendedorismo ou o contrário quando pensa em empreendedorismo pensa logo no Sebrae Peter Drucker que é um pensador que é um teórico a respeito do empreendedorismo ele falava que o único fator sustentável de diferenciação e sustentação dos negócios empreendedores é inovação não tem nada qualquer outro recurso pode ser substituído ou pode ser identificado ou acessado por um concorrente portanto quem não inovar não terá sustentabilidade eu pergunto quais são as estratégias que o Sebrae tem para fomentar a inovação no âmbito da unidade produtiva no âmbito da empresa daquela pessoa daquele grupo de pessoas que empreendem que geram empregos que geram negócios qual é a abordagem do Sebrae o Sebrae tem institucionalmente uma área que pensa inovação e tecnologia e não só inovação para tecnologia porque esse também é outro paradigma que a inovação só é possível para as grandes empresas então a gente vem discutindo a inovação nesta pequena empresa a inovação no serviço a inovação nos processos dentro das empresas então a gente tem várias ferramentas internas dentro do Sebrae que vão desde programas de incubadora de empresas de fomento a incubadora de empresas até um programa que chama a gente está aqui com uma experiência de inovação a gente tem os agentes de inovação agentes locais de inovação nós estamos com 16 agentes locais de inovação nesse espaço da Campus Party inovando em modelo de negócio Chico a gente entende esse empreendedor da economia criativa às vezes se assusta com o modelo de um plano de negócios tradicional então a gente está se posicionando com uma nova estratégia de modelagem de negócios para esses empreendedores estamos experimentando isso aqui na Campus Party a gente tem uma ferramenta que chama Sebrae Tech que as empresas formalmente constituídas podem ter subsídios do Sebrae de até 70% para atividades é aplicável a economia criativa é aplicável a economia criativa isso é um bom produto o Sebrae tem realmente uma linha extraordinária que beneficia até em 75% em até 70% 70% o custo de inovação que a empresa tem o Sebrae absorve esse custo isso é fantástico é fantástico então assim eu costumo dizer que as pessoas precisam conhecer mais a respeito do que o Sebrae tem a oferecer para elas quando muitas vezes eu começo a conversar aqui mesmo nesse ambiente as pessoas falam nossa Sebrae também faz isso Sebrae pode fazer muito por essas pequenas empresas e hoje o nosso posicionamento com especificamente o segmento da economia criativa que a gente entende a economia criativa como um segmento do setor de prestação de serviços ele está posicionado dentro do Sebrae na carteira de serviços do Sebrae então quando a gente olha para o segmento da economia criativa a gente posiciona a nossa atuação do Sebrae justamente como um eixo como um alavancador não só de potencial não só um criador de oportunidades mas também um disseminador de conceitos de gestão o Sebrae eu converso bastante com a Cláudia Cláudia é nossa parceira nesse construir Cláudia trabalha de graça para o Sebrae e eu trabalho de graça para a Cláudia na verdade a gente tem uma parceria nesse sentido de construir um modelo de gestão aos empreendimentos criativos Chico acho que esse é o grande desafio muito bom olha só o nosso produtor aqui acabou de falar que nós temos cinco minutos então eu queria aproveitar esses cinco minutos para passar para vocês da plateia da audiência quem é que teria alguma questão a esclarecer ou alguma indagação a fazer aqueles que estão aqui na mesa ao Sebrae à Secretaria do Estado do Município e ao Ministério da Cultura boa noite é sobre a questão do patrimônio material relacionado à indústria criativa da cultura então quando a gente está diante de alguns eritais e está diante de algumas questões relacionadas a desenvolver perdão para desenvolver atividades que tem a ver com o Ministério hoje e ligados à economia criativa a gente se pergunta como é que eu posso dentro das 12 regiões de Pernambuco trabalhar com empreendimentos criativos que estão começando e como é que isso vai ser visto lá em cima pela Secretaria da Economia Criativa você endereça essa pergunta para qual deles para a Cláudia para a Cláudia bom olha eu quando a gente fala em tecnologia a gente imediatamente tem que falar em conteúdo é isso o conteúdo que essa tecnologia vai veicular então quanto mais rico é o patrimônio imaterial de um país quanto maior a nossa diversidade cultural mais chance nós vamos ter de construir produtos e termos serviços que vão fazer a diferença e que vão nos fazer sermos um país muito mais protagonista do que consumidor passivo dos produtos alheios então o nosso papel é formular políticas de forma integrada com os estados e municípios para exatamente apoiar esse empreendedor pensando todos os ciclos em que ele está inserido o ciclo da criação a questão da circulação e difusão de produtos e serviços até o consumo e a fruição desses produtos nós precisamos evidentemente que ter uma compreensão e diagnósticos para cada setor e temos que pensar os setores nos territórios é outro recorte que temos que fazer quando a gente pensa por exemplo na região dos maracatus lá em Nazaré da Mata eu tenho ali um recorte interessantíssimo de território que envolve o patrimônio material que envolve portanto os saberes os fazeres as tradições ancestrais mas ao mesmo tempo eu posso tratar esse conteúdo dentro da lógica dos games da tecnologia de informação do audiovisual das novas mídias de novos negócios que vão na verdade veicular esse patrimônio agora nós precisamos também valorizar o patrimônio no sentido de permitir que o que é feito no território possa continuar a ser feito o papel do Estado não é tutelar a economia os produtos criativos mas é garantir que eles floresçam não é tolher não é esses produtos mas é permitir que eles cresçam sejam fomentados sejam circulem no Brasil e fora do Brasil então essa tarefa de construção dessa valorização do patrimônio material é fundamental porque o patrimônio material ele é por natureza muito frágil quando a gente fala por exemplo dos mestres da cultura popular quando a gente fala do artesanato brasileiro dos mestres do artesanato quando a gente fala das festas que é outra área fundamental da economia criativa as festas brasileiras e Pernambuco tem uma imensa riqueza também dessas festas quando a gente pensa do ciclo junino que é um período onde há toda uma economia criativa que se dá de forma coordenada gastronomia música artes cênicas nós precisamos encontrar diagnosticar e apoiar esses setores com as suas diferenças eu insisto em dizer que quando a gente fala inovação como dizia a Ana Maria inovação e criatividade não é só de produto é de processo a gente tem que pensar os processos criativos que vão realizar produtos mas eu preciso pensar também que as vezes a inovação no setor do patrimônio material é o mais antigo e o mais arcaico inovação não é necessariamente o novo mas as vezes é o resgate da memória Celso Furtado fala muito isso quando ele diz a gente tem que ter tecnologia para o acesso de todos mas a gente tem que valorizar o nosso patrimônio e a nossa memória acumulada essa dança não é fácil porque a indústria cultural vem com um pacote pronto e em geral ela destrói o território ela destrói o pequeno ela destrói a memória nós temos que ter políticas que garantam a nossa maior riqueza que é a nossa diversidade ela é recurso insumo mas ela é patrimônio e isso nem sempre é tratado da mesma forma temos que ter aí capacidade de ter o ponto do doce para nós não destruirmos o que hoje é o nosso maior celeiro nós somos um celeiro de imaginários de fazeres de saberes e as vezes ter na mão ainda a presença do antigo é a nossa maior garantia do nosso futuro a gente poderia encerrar com mais uma última questão da audiência para que a gente cumpra o horário acertado aqui com a organização quem é que você faz a pergunta para quem de uma certa forma para a Cláudia e para o secretário do estado para o Marcelino ok eu ouvi bastante estou bem interessada mas eu não escutei a uma forma que a gente fala muito em educação patrimonial então esse sentimento de pertença esse sentimento de valorização de reconhecer o passado mesmo com a inovação a educação patrimonial ela poderia trazer algum benefício nesse meio termo você começa com Cláudio ou com o secretário com o secretário com o secretário eu tenho certeza que sim não poderia responder com propriedade a respeito do nosso conteúdo da nossa secretaria de educação hoje como a gente vem desenvolvendo a política educacional do estado que eu não tenho o domínio completo dela sei que está incluído na grade e portanto na grade curricular de ensino das nossas crianças especialmente das crianças da meninada que está nas escolas de tempo integral um conjunto de cadeiras e de de formação propriamente dita sobre a identidade cultural nossa isso é fato e vem se desenvolvendo vem se consolidando outro aspecto outra intervenção nesse ambiente é logicamente a política cultural do estado e a política cultural do estado que é capitaneada pela secretaria de cultura ela tem além da questão do incentivo material financeiro para o produtor além da política econômica em si que é tentar transformar o valor cultural em valor econômico tem claramente um corte vamos dizer assim político ideológico amplo não no sentido partidista no sentido de fortalecer a identidade nossa a nossa identidade cultural isso é evidente no conjunto de ações que o governo do estado desenvolve seja nos festejos seja no dia a dia da promoção cultural nos editais do fundo cultura que multiplicaram de valor efetivamente há um acréscimo de recursos enormes e eles se vinculam sem tutela sem nenhum tipo de direcionamento mas fortalecem a identidade cultural do povo pernambucano e brasileiro acho que esse elemento é um elemento central e está presente na nossa na nossa na nossa ação por último eu lhe responderia que de uma forma geral acho que o x da questão ainda é o problema democrático democratização dos meios de comunicação e quando falo dos meios de comunicação aqui não é dos médias não é democratização de ter mais jornais que reflitam as opiniões que existem na sociedade brasileira e o fazer do povo brasileiro mais televisões públicas aliás o estado de Pernambuco acaba de criar uma empresa Pernambuco de Comunicação e vai em um período de um ano e meio dispor de mais uma televisão pública para ajudar a dar visão a cara do povo pernambucano falo também da internet a Cláudia aqui se referiu muito bem banda larga e inclusão digital é decisivo é democracia sem democratização sem o povo poder se expressar nos meios aí a gente não consegue fortalecer a nossa identidade cultural então tem elementos também vinculados à própria infraestrutura que faz parte do debate espero ter respondido pelo menos parcialmente ao seu questionamento vamos passar para a Cláudia então já que a pergunta foi endereçada para os dois bom eu acho que a questão da educação patrimonial é primeiro uma questão de educação como diriam os franceses tucur né educação educação que precisa ser compreendida como um processo muito amplo e que envolve a todos se nós pensarmos no patrimônio edificado por exemplo das igrejas do nordeste brasileiro grande parte delas foi destruída pelos padres porque abriram as igrejas tiraram o chão colocaram cerâmica para trazer mais adeptos eles acabaram destituindo com essa memória desse patrimônio edificado das pequenas igrejas coloniais brasileiras então quando a gente fala no processo de educação patrimonial isso envolve dos bispos dos padres às crianças aos prefeitos aos vereadores aos deputados a sociedade civil de uma forma geral uma criança na França aos seis anos na sua sala de aula aprende que a gastronomia é uma referência identitária para a França e ali ele aprende a entender o que é um queijo camembert e que aquilo tem uma certificação que é uma forma de fazer o queijo então essa certificação controlada que dá a marca da região do queijo passa a ser um patrimônio e material fundamental e isso é economia criativa então assim nós temos produtos que são representam essas caras brasileiras nós precisamos também reconhecê-los dentro da escola para que isso também tome um valor muito mais amplo nós vamos ter um papel aí na certificação que eu espero que a gente consiga em breve estar aí começando um papel de chancela de territórios criativos bacias cidades consórcios municipais temos que pensar exatamente e dar para esses territórios uma série de contrapartidas para que os produtos que saem desses territórios tenham ali uma marca um certificado que vai de uma certa forma ajudar a nós percebemos essa diversidade regional brasileira produtos criados no Brasil não é o made in Brazil é o criado no Brasil estamos falando de criação de chancela de valor agregado de valor simbólico e isso a gente tem que construir eu repito com política pública bom muito bem gente aqui no meu horário nós passamos cinco minutos do tempo eu queria encerrar a nossa nossa mesa agradecendo a presença do secretário Bertoltz de ciência tecnologia e desenvolvimento econômico da cidade do Recife do nosso secretário estadual de ciência e tecnologia Marcelino da nossa gerente da unidade de serviços de economia criativa e informática do SEBRAE Ana Coelho e da nossa secretária de economia criativa do ministério da cultura do Brasil eu aproveitando a condição aqui de ser útil a ter o microfone na mão e ao me dirigir aqui não apenas a plateia mas me dirigir a autoridades públicas gostaria de deixar o meu derradeiro recado ou minha derradeira manifestação a respeito dessa questão eu acho que a gente tem realmente que incentivar a educação empreendedora e portanto nós temos três desafios a esfera pública três desafios o primeiro é cuidar da educação a educação na base essa coisa que a Cláudia falava um garoto francês aos seis anos começa a ter a consciência da importância que tem o patrimônio material para a formação da identidade francesa cuidar da educação é fundamental o segundo grande papel do Estado o Estado enquanto promotor de políticas públicas no meu entendimento consiste em criar oportunidades criar oportunidades para o empreendedorismo isso implica numa série de políticas que vão da política fiscal de um novo marco regulatório de uma série de incentivos entendendo que a mistura de educação mais criação de oportunidades gera uma coisa chamada esperança 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 é tudo que nós precisamos para criarmos um projeto longo prazo criada a esperança a partir dessas duas outras precondições o terceiro papel do Estado é sair da frente boa noite a vocês todos muito obrigado pela presença obrigada 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 Obrigado.